Continuando o nosso curso de MDT, hoje a gente vai falar sobre scripts de instalação de programas. Você vai ver como criar e como ele funciona. Antes de começar qualquer coisa, eu peço a você para vir aqui nas configurações de controle de conta do usuário e diminuir o nível para o nível mínimo. Isso aqui vai facilitar e vai simplificar bastante para a gente rodar nosso script. Então antes de tudo, você faz primeiro essa alteração, aí você pode prosseguir com a aula. Bom, vamos lá. Aqui na área de trabalho a gente tem alguns programas. Esse aqui é o 7-Zip, você sabe como funciona e a gente fez a instalação normal. Mas para criar um script, você vai fazer a seguinte coisa. Cria aqui um arquivo com o nome que você quiser e coloca a extensão batch. Aí você vai pegar esse script, pode ver que até o ícone dele foi alterado e você vai abrir ele com o bloco de notas. Dessa forma, é só você colocar o nome do seu instalador executável dentro dele e rodar o nosso script. Para isso é só dar duplo clique com o mouse. Viu só o que acontece? Ele simplesmente abre o arquivo como se eu tivesse dado duplo clique nele. Mas não é isso que a gente quer. Vamos colocar um parâmetro e esse parâmetro é barra S maiúsculo, do jeito que está aqui. Se agora eu tentar rodar o script, olha só o que acontece. Ele simplesmente instala o programa sem mostrar nenhuma interação do usuário, sem aparecer nenhum aviso em nenhuma tela. E isso você consegue fazer para todos os programas que você está vendo aqui na tela. Vou te mostrar esse exemplo aqui com o Mozilla Firefox. Vamos lá mais uma vez, pegar o nome do instalador, colar no bloco de notas e colocar o mesmo parâmetro, que é barra S maiúsculo. Se a gente executar esse script, olha só o que acontece. O Firefox também é instalado sem exibir nenhuma informação para o usuário. Simplesmente de forma automática. E com o VLC também é a mesma coisa. Você pode usar o mesmo parâmetro que vai dar tudo certo. Vamos mais uma vez rodar o nosso script. Ele vai instalar de novo todos os programas na ordem, tá? E aí assim que terminar, olha lá o atalho na área de trabalho. O VLC também foi instalado. Se você quiser colocar 10, 20, 30, 40 programas, ele vai instalar todos, um após o outro. Agora aqui eu quero que você presta bastante atenção. Vamos tentar instalar o Adobe para ver se vai funcionar, o leitor de PDF. Vamos lá salvar. E rodar o nosso script de novo. Você pode ver que não deu certo. Ele apareceu uma barrinha de progresso e não é isso que a gente quer. Para saber qual é o script usado, procura na internet que você vai achar com bastante facilidade. Então eu vou trocar esse script que é barra S e colocar o que você viu na tela ali. E aí a gente vai testar com esse novo script e ver se deu certo. É simples assim e ele funciona desse jeito. Nessa aula você viu o básico sobre instalação silenciosa. Esse script você pode fazer aí no computador da sua casa. Você vai ver que funciona. E ela é a base para você usar outras ferramentas como o MDT. Até a próxima aula. Tchau.